Aí, comecei esse vídeo me virando como eu posso e vou me virar como eu posso pra mostrar pra vocês como eu corto o meu cabelo e como eu arrumo, porque hoje eu tenho uma formatura onde eu vou ser padrinho então eu vou fazer a manutenção no meu cabelo e na barba e vou mostrar pra vocês lá no Alisson que é o meu barbeiro, que é aqui ó, o perfil dele, de como ele tem cortado o meu cabelo e já falo pra vocês gente, que nesse ano de 2019 até 2020 eu quero fazer um corte de cabelo por mês se vocês curtiram a ideia, comenta aí e bora comigo pra barbearia do Alisson, que é a barbearia do Barão aqui em São José dos Campos, que eu vou fazer essa manutenção e vou fazer também um 360 e pedir pra ele explicar como ele corta a lateral, como ele faz a minha barba e tudo, beleza? Então fica aí gente, você que pede bastante pra eu mostrar como é o meu corte fica ligado aí porque a gente vai falar disso o tempo todo, valeu! Deixa eu mostrar pra vocês como é a barbeira aqui, um, dois aqui Tudo bom? Mostra o look Ah, isso aí E tem a outra parte lá que fica mais com barbeiras por lá Pronto que eu já cheguei aqui no Alisson e agora ele vai avisar, não, vai explicar como é que ele corta o meu cabelo que a gente vai fazendo estilinho social dessa vez No próximo eu vou fazer o corte curto que eu falei no vídeo anterior Pode se aproximar pra gente conversar aqui, ó Isso aí gente, aproximar aqui, ó Como é que você tá cortando o meu cabelo aqui na parte de baixo? A lateral a gente vai manter máquina 2, máquina 3 Da aresta pra cima, tesoura A aresta é o quê? Aqui? A aresta é essa fase de transição aqui, ó O canto da têmpora, essa faixa de cabelo Que tem a transição entre a parte lateral e a parte superior da cabeça Essa parte lateral aqui, o canto da testa Então a franja a gente vai manter ela longa Vamos texturizar o cabelo dele, dar volume Mas a lateral a gente vai manter 3 e 2 Você passa uma tesoura de dente aqui, né? Uma tesoura com dente e dá uma desfiada É isso aí que me ajuda a ter as ondas, né? Faz aquelas ondinhas Você faz isso daqui, ó Não tem muito produto pra usar também Acho que é mais o corte mesmo Porque você passa um creme sem enxágua e já fica, ó, show Agora eu vou mostrar como é que ele corta Depois o resultado final, não é isso? Beleza E é pra seguir o perfil dele que tá aqui, ó Tem que dar uma moral, né? Se não dá uma moral, finge que eu tenho moral, gente Dá aquela moralzinha lá pra ele, pelo amor de Deus Até daqui a pouco Máquina 3 Máquina 2 Máquina 3 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 Aí, vamos mostrar o que a aresta é para esse povo. É, aqui, ó. Bom, gente, essa parte do cabelo que fica mais saliente é a aresta. Onde eu vou disfarçar agora com a tesoura desfiadeira. Lá para fazer essa transição para a parte de cima. Para vocês saberem. Isso aqui vai ficar harmônico, entendeu? Isso aqui que vai ligar a parte de cima com a parte de baixo. Acho que senão fica undercut. Fica aqueles fios desconexos. Isso aí. Nossa. Gostei demais, mano. Gostei nada. O corte já está feito. Só que a gente não finalizou com o topetão. Para mostrar que é versátil também. É um corte social isso daqui, né? Isso. Certo? A gente vai nomear como corte social. Para você que gosta de nomes de cortes. Agora, para você que gosta de técnicas. A gente vai mostrar 360 aqui. O que a gente fez? Primeiro aqui no topete. O que a gente fez? Então, a gente acertou o topete dele. A gente deu uma texturizada para dar um volume. Que como o Alex optou agora em usar ele mais úmido. Ok. A gente dá essa versatilidade para o corte. Quando ele quiser secar. Esse topete vai dar aquele volume que vocês já conhecem. Que é o topetão que eu vou deixar na thumbnail. A capa do outro vídeo. E aqui na parte da lateral já foi feita. E a lateral 2 e 3. Com aresta desfiada. E está tudo certo. E é isso aí. E está tudo certo. Não tem muito o que explicar, gente. É um corte muito simples que eu sempre falei para vocês. É um degradê bem basicão. Porque não tem muita coisa para se fazer. O pezinho também é feito, né? O pezinho ele passa aqui. E também faz uma marcação também aqui, ó. Com a mesma máquina do pezinho também. Que é uma coisa que eu observei e eu queria falar. Agora eu vou fazer um 360. Já vou colocar aqui de novo a rede social do Alisson. E também o endereço da barbearia. Para vocês conhecerem. Caso vocês forem de São José. Já avisa aqui também quando vocês vierem. Porque é muito importante. Quem sabe rola um descontinho, né? Isso aí. Quem vier através do Alex me avisa que a gente vê alguma coisa bacana. Então tá, gente. Então eu vou ficando nessa. Fica com o 360. Já deixa sua curtida. Comenta aí se você gostou desse formato de vídeo. E volte para o meu corte curto aí. Que a gente vai fazer uma nova opção de corte. Até mais. Valeu. Tchau.